Olha, a paralisação dos caminhoneiros também está afetando a entrega de correspondências pelos Correios, viu? A empresa informou que estão suspensas temporariamente as postagens de encomendas com dia e hora marcados pelos Sedex 10, 12 e hoje. Os Correios estão aceitando postagem de Sedex e PAC, mas o prazo de entrega no destino final terá que ser aumentado por conta da greve. Bom, a empresa informou também que está acompanhando as operações e vai reforçar os processos de entrega assim que a paralisação terminar para minimizar aí os impactos à população.